Agora na Difusora, ponto de vista com Maurício Brandão. Nosso Brasil maravilhoso, está cada vez mais difícil, né? Quando a gente acha que nós íamos ter, começar a falar alguma coisa boa, surgem essas notícias extraordinárias, espetaculares, essas notícias que nos deixam todos incomodados e que nós não temos uma exata noção do que está acontecendo. As denúncias e essa delação do dono da SJBS, é que envolvendo o presidente da República, o senador Aécio Neves, entre outras pessoas, é uma bomba nova que surgiu e que ela nos deu. Nós temos que pensar um pouquinho no que está acontecendo no nosso país. Um país maravilhoso, mas que não consegue sair do lugar que se encontra. Nós não conseguimos sair dessa dificuldade em que os políticos nos colocaram. Antes de falar dos políticos, nós temos que falar de nós mesmos, dos eleitores, porque os políticos foram nós que os colocamos lá. Eu sempre que eu falo, eu gosto muito, eu tenho necessidade absoluta de ressaltar as nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades eleitorais são sempre relevadas, sempre relegadas, e depois nós ficamos reclamando que as coisas não estão boas, que os políticos não estão fazendo aquilo que é necessário fazer. Mas antes dos políticos não fazerem o que é necessário ser feita, nós, eleitores, não fizemos o que deveríamos ter feito e colocado gente confiável, gente correta nesses cargos. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.